Escuta essa aí pra tocar no paredão, hein? Bundo Chacoalhando Bundo Chacoalhando Bundo Chacoalhando Bundo Chacoalhando É Bundo Chacoalhando Ô, trompete, pai! Doutor Negre, Massão! Ilhano Cedês O Moral de Wimbay É o Duduzinho que tá tocando e as novinhas bebe mais A festa da tequila tipo o América, pai É o Duduzinho que tá tocando, novinhas bebe mais A festa da tequila tipo o América, pai Vamos fazer o dar o filme, lutaria vai rolando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, 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 que cano É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai descendo, mercadoria Ei, meu parceiro Alejandro, galera da Bahia, tá aí, pai Olha o promocional, olha o promocional Sucesso vem aí pra tocar nos paredões Grava aí, eu dou gravação Comigo, vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chaca do papai Vamos tomar uma na chaca do papai Convidar sua amiga, ela diz que também vai Convidar sua amiga, ela diz que também vai Toma, vai, chaca do papai Toma, vai, chaca do papai Convidar sua amiga, ela diz que também vai Convidar sua amiga, ela diz que também vai Pare e não ligar dentro do som da caminhonete Pare e não ligar dentro do som da caminhonete Desce, sobe, na chácara desacera Produzindo as teclas, aperta o play, meu filho E o chancedes, o moral de Uipai Eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai Vamos tomar uma na chácara do papai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chácara do papai Vamos tomar uma na chácara do papai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Eu disse, toma, vai, chácara do papai Toma a chácara do papai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Ouve nas amigas, ela diz que também vai Pare e dá um ligado, é no som da caminhonete Pare e dá um ligado, é no som da caminhonete Desce, soca, a chácara é 17 Desce, swing Agora minha paredinha, mala do terror Bora Jânio, bora Jona Mateus, cabeça do pareira Promocional, hein pá Eita, essa é nossa Vai estourar na carreira dos gritos Para tanto, vai, bora, vem do pareira O novinho, essa pequinha, eu vou fazendo a cabeça As duas mãos na frente, na dancinha da feneira Feneira, feneira, na dancinha da feneira Feneira, feneira, na dancinha da feneira O ex-veriente, tu sabe como é que faz Quipe jogando pra frente, quipe jogando pra trás Quipe jogando pra frente, quipe jogando pra trás É o movimento que agita a multidão Ovinha enlouquece, vai descendo até o chão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Vai, chão, novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, vai até o chão Vai, minha mercadoria, essa é nossa Epa! Agora meus cachos, a água tá com nós Epa! E o chão Cedês, o moral de Ui Bai O novinha, essa pequinha, vou fazer tua cabeça Duas mãos na frente, na dancinha da peneira Peneira, peneira, na dancinha da peneira Peneira, peneira, na dancinha da peneira Tu é experiente, tu sabe como é que faz Quica jogando pra frente, quica jogando pra trás É o movimento que agita a multidão Ovinha e Luquece, vai descendo a pressão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão Vai, minha mercadoria, vai até o chão Quica, 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 a novinha vai no chão Vai, paredão do Jerabinha Bora, galerinha do Fiat, treme, treme, pá Ó, Alisson É aqui, esposeira Batsui, batsui Acertei mais uma, papai Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 pode ir na cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 toca ele do Zé Olha o promocional, papai Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que vai tocar no paredão Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que vai tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode ir na cima de mim Din, 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 pode ir na cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 assume aí, vai Tá com ciúme, tá com ciúme Chega na manhã, assume Vai, pega na manhã, assume Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na manhã, assume Vai, estoura nos paredão, pá Vai, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã, assume Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na manhã, assume Taca o ciúme, tá com ciúme Pega na manhã, assume Pipocou, meu filho Alex, na pera do curso, bota pra fuder, pá E o chão cedês O moral de o Ibai Ficou comigo só uma vez ainda Tá tirando uma onda Vou logo avisando que você não é minha dona Vem um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que vai tocar no paredão Ficou comigo só uma vez ainda Tá tirando uma onda Logo avisando que você não é minha dona Vem um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu swing vai tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir acima de mim Pode ir acima de mim Logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir acima de mim Din, 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 mas tem que assumir Vai Tá com ciúmezeni, tá com ciúme Pega na mão e assumi Vem, pega na mão e assumi Tá com ciúme Pega na mão e assumi Estou no paredão, pai Oi, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assumi Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, nas tecas meu Duduz e na Perico Salex Obrigado meu Deus, obrigado papai do céu Vai estourar mais um, é Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato, eu venho da roça Pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem um pouco de engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu trabalho ligeiro É mais choro no meu peito, me disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro O que eu quero é você, o que eu quero é você Só quero você E o chão cedês, o moral de Uibai Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Suíga! Olha eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem um pouco de engenheiro Não quero dinheiro, só trago comigo meu trabalho ligeiro Ela chorou no meu peito e disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro O que eu quero é você, o que eu quero é você Só quero você Bora minha galera da Bahia Bora que o som estourou, meu filho Bora Geraldo Lopes, o produtor moral lá em São Paulo Pega a produção de evento, capricha que nós estamos chegando De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Eu se penso a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão O riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existe ou não, vai se tornar um síndrome Deixa a sua mãe virar minha sogra E o seu genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E o seu genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Estourou! E o chão se desce O moral de o Ibai De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso eu penso a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão O riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existe ou não, vai se tornar um síndrome Deixa a sua mãe virar minha sogra E o seu genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E o seu genro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Estourou! Vá! Bora no guia do paredão, estourou meu filho! Vai estourar teu promocional aí nos paredão, né? Olha onde eu vim parar Se uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar No lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é quando eu me preso eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E o chancedes O moral de Wibai Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é quando eu me preso eu vou te esquecer E é quando eu me preso eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Olha porque tá me ligando Querendo saber onde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo mais satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Eu sou independente Não lhe devo muita satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar Papou, copa Bora, Léo, meu parceiro É a equipe Altesora pra ir em São Paulo, hein? Bora, Galo, CD's Nossa, pé de quadro Então, é a equipe Altesora Pra dar mais velho Tirou, São Paulo Alô, meu parceiro O quinto casuado Esse é o meu patrão Vai, vai, vai Era o caminhão balançando Batejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chama E a gente só se amando E a gente só se amando E a gente só se amando Ela sabia pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desvelhei meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubou o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando A gente só chamando Alô, carreta do frito Alô, paço brito Alô, da M do paredão E o chancedes, o moral de Uibai E tudo começou Na vaquejada Eu derrubando o boi no cenário Bancadela, cena vela Podia pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desvelhei meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubou o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só chamando Uuuu A boa versão do faredão Uuuu Olha o braço do Lucas de Turino Uuuu Olha a pisa de menino Uuuu Olha o braço do vaqueiro pra boca aí menino Mandou pra mim nós grava pai Lá da cidade pra Junção Uuuu Tá me vaqueiro Comi Aperta da bota longa A camisa é dada Meu chapéu americano Meu carro alemanda larga Camioneta é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo de saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Já brinca É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente A mulher que não dança Ou é doido Ou tá doente Uuuu 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 Alô Lucindo Uuuu Uuuu Apeçada Bota longa A camisa é dada Meu chapéu americano Meu carro alemanda larga A manhã é baixada O som ligado no dobro, olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro, que gosta de vaquejada, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, goste de rabo de saia Não esqueça que eu sou casalado, se você se apaixonar Vou gritar, te obrigar É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente E a mulher que não dança, ou é doido ou é doente Alô minha Bahia, alô meu parceiro Alejandro Lá no Abreu Sub, recebe que nós estamos juntos e misturados, meu rei Olha a pisadinha, olha a pisadinha Alô meu parceiro Jânio e Jonas, que paredão Alô Marlon do Perro, recebo vai da pisadinha aí menino Alô Marlon Soba aí, tá comigo O véio no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O véio no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer, o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o rei, travou, o rei, travou Olha a pisadinha O véio no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer, o espinhaço do rei O véio no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer, o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou, o rei, travou, o rei, travou Grava aí, Doutor, grava! O garoto das qualidades do véio da pisadinha Vamos, moleque do rei Quebrou! Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Uhul! Alô, rapaz, pau, dó! Fica pela composição, meu rei Isso aqui é o véio da pisadinha, menino Uhul! 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 Vou todo, ninguém segura mais não Olha o pindicado do rei Olha o pindicado do rei Olha o pindicado do rei Tá todo mundo fazendo pindicado do rei Olha o pindicado do rei Olha o pindicado do rei Olha o pindicado do rei Tá todo mundo fazendo pindicado do rei E o chão se diz, o moral de o Ibai No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado é gostosinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado O véio voltou, tá diferente Com a pisadinha tão envolvente A pisadinha que todo mundo gostou A pisadinha que todo mundo aprovou O véio voltou, tá diferente Com a pisadinha tão envolvente É uma dança muito envolvente A pisadinha que todo mundo aprovou Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo pinicado Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo pinicado E os pinicados do véio não quebrou, não os pinicados do véio O véio não quebrou não, espinhaçudo O véio não quebrou não, o véio tá novo O véio tá novo! O véio tá novo! O véio começou a passar mais, levaram coita de tua cita Só que o véio tava se fazendo e voltou para o forró Chegou pra ele a dizer, espinhaço do véio não quebrou não, espinhaço do véio não quebrou não O véio tá novo! O véio tá novo! Meu parceiro, Geraldo Monson! E o chão se desce, o moral de o Ibai! O véio tá novo! Chegou pra ele a dizer, espinhaço do véio não quebrou não, espinhaço do véio não quebrou não O véio tá novo! O véio tá novo! Olha o que vem! Alô, minha galera de Itaiaçu Benciareto, meus conterrâna rochal Da cidade de Jardim Benciareto doida pra vocês Ela não larga, eu E eu não largo, ela Ela não larga, eu E eu não largo, ela Quando eu chego lá em casa, ó Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só fala que eu não ralei nada E hoje vai rolar, é briga Quando o rei chegar em casa Depois da briga, eu encosto perto dela Chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ei, cita! Ela não larga, eu E eu não largo, ela Ela não larga, eu E eu não largo, ela Quando eu chego lá em casa, ó Fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a minha pisadinha, olha o meu braço Olha o meu braço Olha o meu braço Olha o meu braço Olha o meu parceiro Chão, só Uhul! E o chão cedece O moral de O IBAI Ela não larga, eu E eu não largo, ela Ela não larga, eu E eu não largo, ela Só quando eu chego lá em casa, ó, ó Fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só fala que eu não vali nada E hoje vai rolar, é briga Quando o rei chegar em casa Depois da briga, eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga, eu E eu não largo, ela Ela não larga, eu E eu não largo, ela Só quando eu chego lá em casa, ó Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, Fernando Pizadinha Esse é o meu braço Alô, Jair Madrade, aquele abraço, ei Olha, vai, que já tá chegando no rito da Pizadinha, hein, menino Isso aqui é o velho da Pizadinha E o Chancedes, o Moral de Uibai Olha, eu nasci e me criei no logo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de recente eu parei, fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr, mas ela não me apoiava Sem relacionamento e sabor Mandou escolha ela ou a vaquejada Não sei o que eu falo, como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô, Lucas e Matheus Soares Na cidade de Barbalha Receba essa, meu filho Olha, eu nasci e me criei no logo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de recente eu parei, fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolha ela ou a vaquejada Segundo eu falo, tudo curracado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu não largo a minha cela Mas eu não largo a minha cela A minha galera é do Joricuri E a galera do Parnadere, hein Aquele abraço Uhul Boa, menino E o chão cedês O Moral de Uipaim O Moral de Uipaim Alô, meu parceiro Geraldo Lobson Produtor moral, hein A nossa cidade de São Paulo Mega Produções e eventos Divulga, papai Que nós estamos chegando Mato dos paredões Mas o meu carro é um arraio Um carro importado Você é minha amiga Tomou um bebê gelada Meu sonho é um paredão Zona, tudo prazo Dessa coroia Eu vou morrer Viadado Meu carro é um arraio Um carro importado Eu passo minha negadeta Tomou um bebê gelada Meu sonho é um paredão Zona, tudo prazo Dessa coroia Eu vou morrer Viadado Lapa, Lapa Lapa negaboa Lapa negaboa Lapa negaboa Lapa negaboa Eu tomo apagado O mundo com amor Dessa coro Lapa, Lapa, Lapa Lapa negaboa Lapa negaboa Lapa de neca boa, lapa de neca boa Eu quero ver que a banda fez se encostar É minha dor, rapaz Isso é menino Isso é que eu vejo a pisada hidratante, meu senhor Mas o meu carro é um arralho Um pico importado com tudo Minha negoceta, como a TV já gelada Meu sonho é um paredão Será lá que não brasta essa coroa Eu vou morrer e embriagar Lapa, lapa, lapa de neca boa Lapa de neca boa, lapa de neca boa Lapa de neca boa Eu sou a padrão, mando com a boca Essa coroa, lapa, lapa, lapa Lapa de neca boa, lapa de neca boa Lapa de neca boa, lapa de neca boa Eu quero ver que a banda fez se encostar É minha coroa E o chão cedês O moral de Uibai Eu não quero sair com ela Se for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero Saí com ela Se for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero Saí com ela Se for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero Saí com ela Se for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Toda vez que eu passo lá O perigo e tem um fala E me chama de arrodoso Ela me chama de gostoso E o velho Tá na boca do porro Toda vez que eu passo lá Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Fala bichinho, fala bichinho E o chão cê diz, o moral de o Ibai E toda vez que eu passo lá, o peri que tem um fala E me chama de arroz, ela me chama de gozou E o vei, tá na boca do porro E toda vez que eu passo lá, o peri que tem um fala E me chama de arroz, ela me chama de gozou E o vei, tá na boca do porro Não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar mesmo Eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré No outubro eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaga, fim dele é rando a pia Mas a mulher bate em mim, com quem bate no chão Oh mulher não bata mais, eu não vou beber mais não A mulher bate em mim, com quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão Vai de novo, pegão, quer que se bata estrala Quando eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré No outubro eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaga, fim dele é rando a pia E a mulher bate em mim, com quem bate no chão Mulher não bata mais, eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim, com quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão Olha eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré No outubro eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaga, fim dele é rando a pia E a mulher bate em mim, com quem bate no chão Mulher não bata mais, eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim, com quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão E o chão cedês, o moral de o Ibai E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão